Em nome dos quadrilheiros, em nome dos quadrilheiros de Santa Rita, eu que faço parte dessa nova geração de quadrilheiros, né? Tenho 25 anos, assim, faz 5 anos apenas que eu estou nesse universo junino. Não dancei quadrilha, dancei assim, fiz alguns passos na escola, também não levei muito jeito. E assim, descobri a quadrilha junina em meados de 2015, quando a gente, com o movimento Acorda Vazenov, a gente decidiu fazer esse resgate cultural, né? A gente já tinha proposto o Alaúsa Acorda Vazenov. E aí a gente pensou numa quadrilha junina, né? Pra junho. A gente construiu o pavilhão e a gente começou com a nossa junina. E eu não poderia, gente, nessa live solidária, nessa live que só traz saudade da boa, né? O amigo Dudinha, Rafael Ângelo, são os parceiros da gente também, na confecção dessa mocidade junina. Eu não poderia deixar de agradecer e parabenizar as quadrilhas juninas do nosso município, né? Tem algumas que, infelizmente, parou as atividades, espero que voltem, né? Porque a gente precisa de vocês, a gente precisa das quadrilhas juninas. Os bairros precisam das quadrilhas juninas. A quadrilha junina é uma grande ferramenta pedagógica, gente, né? A gente com os temas, né? Com as temáticas. Além da gente trazer inclusão social, além da gente envolver os jovens, né? E o pessoal também, que muitas vezes fica no sedentarismo, a gente consegue levar educação, a gente consegue levar educação pro pessoal. Então, acho que o Guilherme aí já colocou já as fotos, né? Essas são todas as quadrilhas aqui do nosso município, né? Algumas não estão em atividade, mas eu gostaria aqui de deixar o meu forte abraço, Parabenizar todos os componentes dessas juninas, realmente são guerreiros, né? Fazer quadrilha junina não é fácil, a gente sabe, é uma perreio da gota. Também tem um lado muito bom, né? Assim, a gente tem uma perreio, tem aquele trabalho, mas é um universo incrível, né? Você que nunca dançou quadrilha, sinta-se convidado a participar da nossa junina, próximo ano, né? 2021. E se você não quiser dançar com a gente, procura outra junina, beleza? A gente aí tem muitas quadrilhas aqui em Santa Rita, o importante é a gente dançar e, sobretudo, a junina da nossa cidade, né? Que a gente consegue fortalecer e a gente precisa. E aos patrocinadores, o pessoal que tem comércio, patrocina uma quadrilha, gente. A quadrilha junina precisa, a cultura precisa de vocês. E vocês são nossos parceiros, né? Deixar aqui meu abraço pra junina, forte e velho. Forte abraço pra junina, forte e velho. Junina, eterno amor, aquele abraço. Swing nordestina, junina ral do sol, que fez uma live também. Forte abraço pra junina, ral do sol, Bambão e Betinho, nosso parceiro, tamo junto. Arraiá do Candeeiro, Explosão Nordestina, alô Cílio, alô José, alô Betinho, alô toda a família da nossa cidade junina, né? A gente realmente torce pra que vocês estejam em breve de volta aos arraiais. A Explosão Nordestina deixou um legado muito grande em nossa cidade. Foram aí 12 anos de muito trabalho, de muita cultura, levando nosso nome aí pra outros arraiais, pra outra cidade. Pro estado da Paraíba como um todo. E a gente também não poderia deixar assim de lembrar um pouco do legado dessa junina, que foi uma grande referência pra gente, né? No início do nosso trabalho e ainda continua sendo. Então, ó, voltem logo que os arraiais precisam de vocês. Junina Flor da Paixão, Junina Riacho Fundo, atenção, Carol do Itel, Riacho Fundo do Itel, aquele abraço bem forte. Junina Flores Bela, essa junina aí é uma junina muito especial, né? É a junina da terceira idade, já fez uma apresentação aqui belíssima no nosso pavilhão. E aí é o pessoal da terceira idade, né? São os idosos e as idosas. O pessoal que, assim, precisa, né? Assim, que são os amantes da cultura. E, assim, como a cultura, né? Como a qualidade da junina, ela traz esses benefícios de modo geral, a gente precisa mais incentivar, né? Avô, avó. Assim, eu acho que promove bem-estar social, promove saúde mental, né? Pitombeira, Junina Pitombeira. Agradecer também aí, né? Mandar um abraço pessoal da Zona Rota de Santa Rita, Bebelândia, Sancerolândia, o pessoal que acompanha, né? Nossos trabalhos. Junina Rochonó, que era aqui do bairro de Vazenova. Agradecer também aos grupos culturais, né? Grupo Cultural Massapê e o Coco de Roda de Forte Velho, que é uma grande referência também aqui em nossa cidade, no estado da Paraíba como um todo. E é isso aí, gente. Para os patrocinadores, apoiem as quadrilhas. Para os brincantes, né? Antigos que não estão dançando mais, voltem a dançar. E para essa juventude que muitas vezes fica só no celular e no passinho, dançem quadrilha. Vocês vão dar um orgulho imenso para o pai de vocês.